In your dreams, you shall ride, whilst your mum is watching over. Wax and face, doubles and craze, all the morty little horses. Eu acho o Lourenço, assim, pura ficção. Esquisito, que acha tudo esquisito. Muitos dos parágrafos dele, pra você ter uma ideia, ele testa nas mesas de bar. Ele parece um cara meio arredio, assim. Eu acho que o Batra é meio tímido. Eu tinha medo daquele quadrinho. Meu pai falava, esse cara com esse pinto de fora, esse cara com esse outro. Eu acho bem legal essa relação que ele faz dos quadrinhos com o teatro, enfim, com o cinema. Eu sou de uma geração que, se você não tinha datilografia, você não arrumava trabalho. E eu não tinha datilografia. Quando eu comecei a pegar uns trabalhinhos que pagavam muito pouco, eu já pagava tipo o que eu ganhava. Então, o melhor trabalho que eu tive foi no Maurício de Souza, que pagava mais, assim, né? Eu saí pra tentar, quando eu editei meu primeiro fanzine, saí pra tentar fazer quadrinhos mesmo. A gente tava vivendo um momento de muito quadrinho de humor, muito quadrinho circo. Então, é, Laerte, Angeli, Glauco, Adão, todos esses caras estavam brincando com o quadrinho. O Mutarelli vem nesse momento e apresenta um quadrinho barra pesada, com conceitos barra pesada, com coisas psicológicas. No começo do meu trabalho, quando eu não conseguia publicar, que eu tentei humor, fazer humor, eu experimentei algumas coisas, dentro da minha linha também. Ele é desses autores que, assim, dane-se a indústria. O cara ficou fazendo as coisas dele indiferente ao que era, ao que a indústria tava pedindo, sabe? Quem me publicou primeiro no mercado editorial mesmo, tinha o Gilberto Firmino, que era um cara que tinha umas revistas da Vidente, da Vidente, da Porrada, e algumas outras revistas. E depois foi o Zimbres e o Rogério, Rogério de Campos, na Animal, que me publicaram no Mal, né? No suplemento lá. Então, assim, não tem, me interessa justamente, eu acho que isso daí, me interessa estranho, me interessa o que as outras editoras deixarem de publicar. Acho que nesse aspecto ele é perfeito. Você tem que, às vezes, chacoalhar o consumidor da arte, seja lá o leitor ou a plateia, né? Se for música ou for cinema ou teatro. Ele fez colaborações lá com o suplemento da revista Mal, né? Dentro do Animal. E eu acho que o grande pulo do gato dele, realmente, foi a transsubstanciação, né? Eu tive uma depressão pesada e foi, pra mim, foi meio parte da recuperação. Porque aí foi uma época que eu morava com meus pais, não dava pra eu trabalhar. E não tinha problema quando eu melhorava, quando eu tava um pouco melhor, eu desenhava. Era fazer parte da recuperação. Então, eu fiz nesse período. É uma história que eu não tinha um roteiro, eu tinha uma linha, uma coluna dorsal. Nesse momento que os caras fazem isso com ele, de colocar dentro de um carro, de ficar dando volta, com um revólver na cabeça, dizendo, vamos te matar, tirando sarro dele, daí tirarem o capuz e cantarem parabéns pra você, é uma coisa que eu não acho que seja saudável, mas que marcou o mutarelo e acho que transformou o trabalho dele. Transsubstanciação, eu li de uma sentada, assim, sem olhar nenhum desenho. Eu li só o texto. E eu falei pra ele, eu falei, nossa, você tinha que escrever um livro, porque você tem uma linguagem muito forte, assim, muito intensa, profunda. E isso, mais de dez anos antes do Cheiro do Ralo. Eu fiz uma palestra, coloquei ele na mesa como palestrante, a mulher dele estava assistindo a palestra, conversou com ele no fim, não era a namorada, não era a mulher dele na época, acabou virando a mulher dele. Ele me culpa disso, mas tudo bem. Eu vi que ia ter uma palestra do Angeli na Gimitec em fio. E eu era muito fã do Angeli, fã da chiclete com banana, achava o Angeli bonito. E aí falei, ah, eu vou lá ver. Aí cheguei lá, o Angeli não foi, aí estava o Marcate e o Glauco Matoso, e convidaram o Lourenço pra participar. Aí a hora que o Lourenço sentou na mesa e começou a falar, as primeiras coisas que ele falou eu já me interessei por ele. E no final da palestra eu já estava apaixonada. Aí acabou, eu fui com a minha agenda, eu fazia agenda tipo diário, fui pedir pra ele o endereço dele, que eu não conhecia nada do trabalho dele, né? Fiquei conhecendo só as coisas que ele falou na palestra. E aí ele perguntou, o que eu escrevo? Aí eu falei, escreve seu nome, endereço, telefone, RG, Estado Civil. Aí ele escreveu. Foi bom? Falei direitinho? Na verdade eu estava meio cansado dessa coisa muito, essa biografia sensorial minha, e estava saindo muita coisa, naquela época, hein? Já estava cansado de muita coisa autobiográfica. E a única sugestão que a gente deu pro Lourenço, que acho que foi importante, é dizer, Lourenço, crie um personagem, que as pessoas possam se identificar. E aí leve esse personagem. Porque isso cria uma relação entre você e o leitor, porque tem alguma coisa que ele conhece. E ele criou Diomedes. E eu estava sentindo falta de ler um quadrinho de gênero, e pensei em fazer alguma coisa, para experimentar. Eu falo nos cursos que eu dou de quadrinhos, quando eu dou, que foi uma espécie de doutorado da minha carreira, o Diomedes. O Diomedes, que é uma figura que se separa para pensar, eu acho que é... ele é um ponto alto do humor do Lourenço Mutarelli. Porque o Diomedes tem toda uma tragédia, ele tem toda uma questão niilista, existencial. O Diomedes é um cara absurdamente antipático. Você vai lendo o Diomedes e você fala assim, cara, esse cara é um cuzão, velho. Esse cara é um cuzão. E não tem como não se sensibilizar com ele, entender que ele é um cara que está só tentando sobreviver, e o cara nunca resolveu um caso, saca? Eu detestei o personagem. Falei, nossa, esse personagem não tem nada a ver com o seu universo. É muito fora das coisas que você fala, das coisas que eu gosto de ouvir no trabalho dele. E foi o maior sucesso dele em quadrinhos, foi o Diomedes. Se você for olhar, o Diomedes já está muito mais refinado, ele já está com umas sutilezas maiores. É a mensagem dele, só que ele está ganhando um outro estilo. Daí é legal ver ele ganhando essa desenvoltura, ele se batendo com os problemas da linguagem, superando, se entendendo e lidando com isso. Ele pega o herói e acaba com aquela imagem que a gente tem do herói bonito, forte, independente, com ideias boas, generoso. O Diomedes foge totalmente desse estereótipo. Os prêmios que eu ganhei, primeiro que eu não tenho nenhum prêmio. Eu dei todos, a Sui, andei para a Sui, andei para a Takaia, porque eles acham bonitos. Eu não tenho nem o do Portugal Telecom. Eu não... O prêmio, eu já fui júri, é uma coisa muito relativa. O prêmio bom é o prêmio em dinheiro. É o melhor prêmio que tem, quando é em dinheiro. Aí é bom. Troféu... Então, não... Tem prêmio que é legal ganhar, sei lá, mas prêmio de quadrinhos, eu ganhava... Todos os álbuns meus ganhavam prêmio. Ele me deu um prêmio do Diomedes, que é um HQ Mix, que é um estátua de Diomedes, ele me deu recentemente. Ele ia me dar todos os HQ Mix. Eu falei, não, olha, espera aí e tal. E ele, não, eu vou te dar, eu vou dar para qualquer um. Uma pessoa que tem um mínimo de senso artístico, um mínimo de generosidade literária, vai reconhecer no Mutarelli, no Cheiro do Ralo, uma obra substancial. É um livro, assim que eu digo, eu digo, caramba, é um livro que chega fininho e que vem dizer a que veio. Tamanho a originalidade, tamanho o humor. Daí o sucesso do Cheiro do Ralo, daí a repercussão do filme, e daí como o Mutarelli chegou na literatura, trazendo esse pulso, essa fortaleza viva do texto dele, da linguagem dele. Eu estava muito cansado de imagem, aí eu li o Capão Pecado do Ferrez, eu sempre li muito, mas me falaram do Ferrez, eu não conhecia ele na época, e ele dedica o livro a algumas pessoas, entre elas ele dedica a mim, aí eu li o livro, e foi quando eu percebi que, quando eu leio, quando eu estou lendo, é a simulação ou a emulação mais próxima da realidade que tem. E aí quando eu comprei o primeiro exemplar, eu falei, nossa, o meu nome aqui, o cara devolvendo para mim, isso é louco. E eu fiquei, me deu muita vontade de experimentar isso, e como o Ferrez escreve de uma forma rápida e boa e fácil, eu fiquei com muita vontade de tentar fazer isso, evocar as imagens através da palavra. Ele me ligou, oi Bressane, depois de um carnaval, escrevi um livro, falei, pô, legal escrever um livro. É, comecei a escrever durante o carnaval aqui, estava vendo umas bundas na televisão, aí eu tive uma ideia e escrevi, escrevi em quatro dias, cara. Falei, como assim escrever em quatro dias? É, escrevi em quatro dias. Aí ele tinha escrito O Cheiro do Ralo. Daí ele começa a escrever naquele ritmo lá de diálogo, de história em quadrinho, que funciona, que é um tesão assim, daí ele tem aquela... Aí ele manda, acho que a Lúcia Mar chega, lê, gosta. O Cheiro do Ralo não me surpreendeu. Para mim foi uma consequência do trabalho que ele via desenvolvendo nos quadrinhos. E foi muito bom fazer aquilo, foi muito... Só que eu não sabia, né, se a minha editora não quis publicar, porque falou que o meu público só queria quadrinhos e tal, só que o Arnaldo Antunes leu e mandou um e-mail, aí eles falaram, se ele deixar publicar o e-mail, a gente publica o livro. Então só saiu por causa disso o Cheiro do Ralo. O livro chegou aqui e a gente colocou no processo normal de publicação. A gente nem atrasou, nem adiantou. Ok, está aqui, entra no processo normal. Só isso. Mas nenhum estranhamento. Até porque a gente já tinha publicado literatura também. A literatura foi... Primeiro é ser aceito no meio, por caras que eu tenho um profundo respeito. Ferréz, Marçal Aquino, Marcelino Freire. Ele se sentiu acolhido, ele se sentiu, seja bem-vindo. Quando o Cheiro do Ralo surgiu, volta a dizer, a gente leu ali naquele circuito e a gente começou um a indicar para o outro o livro dele. E a falar sempre que tinha uma oportunidade, da alegria e da surpresa que foi essa obra ter aparecido na literatura contemporânea. Eu chamo o Leandro de pai, eu dei esse que eu e ele falo, e aí pai, está suave? Quando eu vou ver ele, a gente se encontra para sair junto, vamos na hora de disco, vamos na hora de alguma coisa. E o Marçal me introduziu esse livro, falou para o telefone, eu li um livro aqui que, meu, a sua cara e acho que você vai gostar muito, pode ser um bom segundo roteiro para a gente fazer junto. Aí eu falei, é, Marçal, como é que é o nome? Ele falou, é, o Cheiro do Ralo. na hora que ele falou esse nome, eu falei, como? Como? não é 100% fiel ao universo estético proposto pelo livro, mas ao mesmo tempo ele é super fiel porque ele traduz o espírito do livro e o joy da leitura do Cheiro do Ralo. Como o Heitor sabia que eu fiz o curta, quando o Celto não podia fazer o teste, ele pedia para eu fazer o personagem com os atores e atrizes que eu... e aí ele gostava do que ele via e falou, escolhe um personagem. Eu falei, não, escolhe aí. Aí ele chamou o segurança por causa do meu porte físico e aí foi muito divertido, muito divertido fazer. Girafa, faria isso? Pescoçudo, caralho. Baleia, faria isso? Não, eu deixar tudo molhado. O Mutarelli é tudo, menos segurança, né? Você observa aquele cara, aquele cara magrinho, aquele cara ali e tal, mas ele conseguiu dar àquele personagem uma fragilidade muito forte, uma, sabe, um cara dissimulado, o olhar dele e tal, que nos colocava medo. Então, ali ele, ali eu não via o Mutarelli, ali eu via o segurança, uma segurança muito malandro. E o Lourenço também cria personagens e personas as que tem ali uma multiplicidade de personalidades dentro dele mesmo. Então, assim, escolheu um e foi. Ele é divertido. Eu participei de muita coisa, o que eu falei, a única coisa que eu falei, tem que pôr no contrato, é que no dia que for fazer a seleção da Bunda, eu quero estar lá num cantinho, não vou nem opinar, mas eu quero estar lá. A Bunda foi o cast mais divertido de todos, né? Porque, assim, a gente tinha que falar Bunda como você está falando de cotovelo, né? Ou de, sei lá, qualquer característica física. Mas era a melhor Bunda que a gente tinha no conjunto. Bunda e uma fragilidade, uma coisa na interpretação, era melhor. É, ela tem uma coisa frágil ali, ela tem... É uma puta atriz também, né? E tem uma bunda também incrível, né? E aí eu fui editar o Nat Morto. E o Nat Morto, assim, é um livro que você pega, assim, eu acho que até hoje é o livro mais conciso, o mais exato do Lourenço, justamente pelo pequeno número de personagens e pequeno número de situações também. São três ou quatro sequências que acontecem no livro todo. Fui ler o livro, achei fácil adaptar e fiquei afim de fazer. Foi aí que eu fui conhecer o Amutarelli, pessoalmente. Não, na hora que eu li, eu falei, é uma peça pronta. É uma peça pronta. É um romance, mas quando você lê, ele é todo escrito em diálogos, né? Como um roteiro, como uma peça. Meu trabalho dentro do Nat Morto, como adaptador, não como diretor, mas como adaptador, foi basicamente manter todos os diálogos originais do livro e cortar fora os monólogos. Eu lembro que ele ia lá tarde, no ensaio geral, você ficava sentado, quietinho, e eu vi que ele estava gostando muito, assim, ele gostou bastante mesmo. Gostou muito do Tinho fazendo, a escolha para o Newton Bicudo fazer, que era perfeita, eu acho. A Manu já sacava o Montarelli faz tempo, estava com os direitos da peça, e da peça não, da obra, e do romance, e aí ela já sabia que tinha a ver, que podia ser um tipo de um alter ego mesmo dele. Chegou na casa do Newton, o Newton abriu a porta, na hora que os dois se viram, ficaram emocionadíssimos. Ele entrou em casa e viu as minhas fotos de mais jovem, em praia e tudo, fez brincadeiras, o que eu estou fazendo na praia, sem camisa. E eu fiquei muito incomodado, porque eu falei, porra, eu não tenho uma foto sem camisa, o cara tem uma foto minha sem camisa. Aí quando ele saiu, o que eu vi? Falei, puto, o cara era igualzinho, era igualzinho. Foi muito engraçado conhecer a minha versão mais bem acabada, ele é mais, tomou mais leitininho. Me parece que a opção do diretor do filme foi fazer uma coisa mais pesada, mais sombria, mas sem humor mesmo, o filme não tem humor. o que eu acho uma pena. O Paulinho resolveu, o Paulo Macleini resolveu suprimir um pouco do humor que tem no livro, porque o livro tem humor, é o humor negro, é o meu humor, mas tem. E no filme, eu acho que o que faz falta é isso. E aí foi muito curioso, porque de cara o Lourenço e a Simone Spoladori bateram de frente, eles não se deram bem de cara. assim, o Lourenço não gostou da Simone e a Simone detestou o Lourenço. Vaidade! Pura vaidade! Orgulho e vaidade! O caminho do inferno! Curiosamente, é um filme que eu acho que não houve uma química com os protagonistas. Isso eu converso muito com o Montarello, não houve uma química, não sei o que que era, que não acontecia ali, no encontro dos dois protagonistas. e teve muita crítica do meu trabalho no Nightmore. Crítica muito pesada de amigos, não é nem de crítica que eu não devia ter feito. Isso foi ruim, porque eu me entreguei totalmente, foi uma entrega total ali. Ele foi melhorando ao longo do filme e aí quando tem uma grande sequência final ali, ah, que ele fala inferno, a palavra é inferno. Ele dá um berro lá, inferno, uma coisa assim. que é bem infernal mesmo. Aí eu acho que ele, dentro dessa, desse amadorismo dramatúrgico dele, ele criou um estilo ali de atuar, sabe? A arte produzir Efeito Sem Carlos, o nome é foda. E é um dos que eu mais gosto também. Eu já li várias vezes e já entendi ele de várias formas diferentes. Entendeu? Quando eu comentei com um amigo meu que eu tinha entendido de uma forma, ele falou, você é louco, você leu esse livro um mês passado, falou de outra forma. Eu falei, então, eu tive várias interpretações do mesmo livro. Eu acho que esse é um livro que ele reuniu todas as características dele num nível mais alto, assim, e tem uma história mais consistente, tem um ritmo mais, sei lá, mais dinâmico, tem mudanças de atmosfera ali, os personagens estão mais bem construídos, tem mais personagens. Acho que, de fato, é a obra-prima dele. Mas teve aquela crítica pesadíssima com Arte de Produzir Efeito Sem Causa do Pécora, que eu acabei arrumando uma briga com a Folha por causa disso, porque teve a crítica que destruiu o livro. Minha mulher trabalhava na vila nessa época, durante três semanas não vendeu o livro. Ele fez uma grande sacanagem que foi fazer uma paráfrase, ele contou a história. Você não faz isso. Para começar, você não faz uma paráfrase, isso é coisa de amador. Um dia, procurando um negócio, eu achei a crítica impressa. E aí, lendo ela impressa, ela me atingiu. E me atingiu porque eu achei ela... Primeiro, a chamada é Livro de Mutarela é um gibi ruim. Ele foi desleixado, ele foi vagabundo nesse sentido. E outra foi de ter lido o livro a partir de um ponto de vista de literatura que não é o ponto de vista de literatura que o Lourenço escreve. Eu me dava vontade de trocar uma ideia com o cara. Sabe, algumas coisas que ele fala ali eu queria muito trocar uma ideia com o cara. Não um direito de resposta, nada. Eu queria um dia trocar uma ideia. Naquele momento me dou vontade de falar, sabe? Faz dez anos que meu pai morreu. Ele passou os últimos dias de sua vida num asilo. Um pouco antes de meu pai se encontrar com o ET, quem morreu foi minha mãe. O meu editor na época, quando eles me chantagearam a fazer o quadrinho porque eu não queria fazer quadrinho, por isso que eu não fiz quadrinho. Nossa, ai, você é da lua. Eu fiz um desenho por página pra não ser quadrinho, que era a minha vingança. Ele falou assim, não, é tal, fizeram uma proposta que não dava pra recusar. E aí, ele tinha falado um pouco antes e ele falou pra mim assim, mas ó, você fala demais do seu pai. Não, mentira, você não vai chupar gelo agora ainda. Quer chupar? Ó, já lambeu, já era. Vai lá. Esse pode... Bom, aqui ó, esse é melhor. Então, ele falou, você fala muito do seu pai e fala muito do William Burroughs. Você precisa falar, parar de falar do seu pai e falar do Burroughs. Para de falar deles. Eu falei, ah, Aí, faz o quadrinho, eu falei, vou fazer. Aí, o quadrinho que eu fiz era um quadrinho pra não vender, que chama Quando Meu Pai, que eles não queriam que eu falasse de pai, se encontrou com o E.T. fazer um dia quente. E o pai é o William Burroughs. E aí, eu fiz um livro que quando você abre a primeira página, é um velhinho falando com o E.T. Calorão, hein? Porque eu falei, o cara abre isso, e fala, ah, não vou comprar essa bosta, isso aqui deve ser uma bosta. E aí, eu fiz um William Burroughs falando o que eu não pude dizer em sua companhia, em sua companhia das letras. Porque eles achavam que eu falava muito do, dos dois. E eu falo esse nome dela também, que o meu editor falou pra eu não falar. Não, não falado. Não, eu tô fudido pra caramba. Totalmente falido. Eu vivo dentro das aulas do Sesc, que quando tem, quando não tem, é um pesadelo. se eu ficar doente, a gente morre de fome. Eu fiz o curso que ele dava até muito pouco tempo no Sesc Pompeia, que era um curso de quadrinhos de autor. E que era voltado um pouco pras pessoas meio pensarem as próprias histórias e tal. Às vezes a gente não tinha uma aula, a gente não, sei lá, assistia um PowerPoint e ficava ouvindo o Mutarelli falar, mas a gente sentava em roda ou ficava na mesa ou ficava tomando café e falando sobre obras e sobre questões que a gente via no nosso trabalho, a gente mostrava processos e isso era muito legal a troca que tinha no próprio ambiente, porque todo mundo tá pensando quadrinhos ali, né? Era bem legal. Quando eu leio o Grifo de Abdera, eu me emociono, eu rio. Tanto é que ele cria, eu sou personagem muito rápido no livro dele, aí ele troca tudo, aí ele diz que eu sou um heterossexual, viril, convicto, sei lá o que é que ele fala lá. Que o Ferreza é rico e milionário, que o Paulo Lins é branco e isso. Ou seja, o tempo inteiro ele vai fazendo o desenho que ele quer fazer. Escrever o Grifo de Abdera usando a autoficção para o Lourenço foi uma coisa natural, já foi um caminho natural, assim. Ele já estava tratando-se autoficcionalmente em outros meios. Parece, mas a grana é minha. Meu pai trabalhou muito, juntou uma grana e eu herdei isso. Todo mundo dança, mas foi eu que põe a música. A primeira vez que eu vi ele foi na época do Cheiro do Ralo com o Celta e tal. E ali, eu acho que tinha uma vibe diferente, mas eu acho que ele mudou dali também. Ele era mais junkie. E aí, quando eu estava começando a entender e saber quem era Lourenço Mutarelli assim no mundo, aconteceu o que horas ela volta e coincidentemente era ele, o Dr. Carlos, que eu achei incrível. O que horas eu quis ele como patrão. O personagem era um pintor, foi feito para o Lourenço, nunca houve teste. Porque eu li o roteiro e aí eu ficava, meu Deus do céu, que personagem difícil para caramba, assim. É muito difícil aquele personagem. eu ficava, como que um ator faz esse personagem? E aí, quando a Ana falou Lourenço e ele surgiu assim, eu falei, claro! Perfeito! Você acredita em reencarnação? Não sei. Camila é incrível, incrível. A Ana estimula muito isso de... Às vezes acabou a cena, mas ela continua filmando, então você tem que estar no personagem, tem que continuar. Eu pedi para ele pedir ela em casamento. E como ele ia para fazer isso, ele que inventou. Aí ele me disse, de manhã, eu já sei como é que eu vou fazer, quer que eu te fale? Eu falei, não, quero ver na hora. Quer casa comigo? E aí veio aquilo, que é exatamente o que está no filme. No dia seguinte, ela falou, e aí, pensou em alguma coisa? Ele falou, sim, claro, escrevi umas coisas, pegou um papel fingindo que tinha escrito umas coisas, mas ele não tinha escrito, na verdade. E aí, a gente falou, vamos fazer direto, vamos fazer direto. Aí ele vai, enfim, gravando. Aí ele começa, você acredita em reencarnação? E foi um total improviso, tanto é que eu estava com lapela e meu coração disparou na hora que deu a ação. Se você prestar atenção, você ouve que o coração, então um ator que dispara o coração é o melhor ator do mundo, não tem outro, assim, é o tipo de ator que eu gosto. Tem um monte de coisa que você tem que adestrar, tem um monte de demônio que você tem que negociar, e não é fácil. Eu acho que tem muito a ver com isso, sabe? Você tem que aprender a negociar com seus demônios. Esse é um segredo para você conseguir, você tem que fazer um pouco do que eles querem também. Ah, eu acho que ele é um gênio. Eu acho que daqui a 50, 100 anos, ele vai ser reconhecido como um Drummond, o Vinícius de Moraes, o Machado de Assis, acho que vai ser um dos grandes nomes da literatura brasileira. Ele é um solitário, eu acho, ele é um cara único, ele não está ligado a movimentos, ele tem uma arte, um discurso, uma personalidade muito própria, assim, eu acho que dentro da arte brasileira, ele é um gênio, assim, entende? Que, tanto do quadrinho, quanto do livro, quanto da atuação, ele está em todos os lugares. Eu acho que ele descobriu o que desenhava, ou descobriu depois que escrevia, né? Depois descobriu que podia atuar. Ele pode fazer, eu acho que ele pode fazer muitas outras coisas, né? Talvez ele possa até dançar balé. A gente vai descobrir isso ainda, né? Lógico que não vai dançar balé de maneira normal, não. Vai ser um balé estranho, mas eu acho que ele pode fazer, sabe? É isso que eu faço. Ele representa um pensador, ele representa uma pessoa que pensa a vida, pensa a solidão, pensa o relacionamento, o casamento, pensa os sentimentos familiares. Ele é um cara rodriguiano, intenso. O autor é o cara que consegue dizer alguma coisa de uma maneira muito singular e específica. E no caso do Lourenço, ele constrói o universo, né? Não estão prestando atenção, mas esse cara é o cara foda. E esse cara, os caras que você tem que prestar atenção porque se esse cara estivesse nos Estados Unidos, ele seria Crumb. Ele estaria nesse, o tamanho dele é esse, entendeu? A obra do Lourenço é ali de Ultronomarginal porque ela não tem concessão, mano. Ela não dá boia. Ela não dá boia. Ela não tem, se não tiver que ter final feliz, não tem. Se tiver que ter tragédia no meio, vai ter. Ele é livre. Quando ele faz o quadrinho, quando ele faz o romance, ele é livre. Tipo, o Lourenço, o Glauco Matoso, Tom Zé, de alguma forma, tipo, Arrigo. Esses caras são malditos, cara. Porque esses caras estão acessando um lugar da linguagem que não é bonito. Porque não tem que ser bonito. É tipo, é víscera. É abrir o defunto, tirar a tripa pra fora e ver o que tem lá dentro, sabe? A face of this horizon world is covered by crystal cross ice when this whole wide eyeless world the size this eyeless world the size. é isso. Obrigado.